Oi, tudo bom? Bom, meninas. O que mudou de patch note? Tenho que ler os patch notes, vamos ler os patch notes juntos. O que vocês acham da gente ler os patch notes juntos? Aliás, desculpa, as notas de atualização. Vamos banir aqui um champ. Eu vou continuar banindo Javar a minha vida inteira, porque eu quero jogar contra Javar. Crepúsculo, Dractar. Não nos interessa que a gente não faz Dractar. Graves, Cortina de Fumaça. Redução de visão agora aplicada mais rápido. Também não nos interessa que a gente não vai jogar de Graves. Caim, Alcance da Lâmina. Multiplicador, Bufalo, W e... Bufo, Ult. Também não vamos jogar de Caim. Kha'Zix. A gente não vai jogar de Kha'Zix, certo? Miss Fortune. Miss Fortune. Miss Fortune a gente pode jogar. Miss Fortune a gente pode jogar e eu tenho uma build de Miss Fortune, que é uma coisa... É uma coisa. Olha! A gente pode fazer esse jogo, porque a gente tem AP Top e AP Jungle e Jano Sport. Eu vou fazer MF Mid, não quero saber. Primeiro jogo da Stream. É, por isso que eu vou feedar. Now the world don't know, till they've been against one drug. Honrar ninguém não merece! Falar sobre o que aconteceu até o rebaixamento da Pain. Então, a Pain rolou. Eu acho que teve diversos problemas, assim, desde a questão de draft até a questão de... O pessoal jogou mal. A gente precisa admitir. A gente precisa reconhecer que o pessoal jogou mal. Assim, eles deram o melhor deles, porque eles estavam treinando demais. Tava vendo eles treinando dia todo dia, 12 horas por dia treinando. Só que o melhor deles nesse split não foi suficiente. Então, não tem problema. Isso acontece. Faz parte. Agora eu tenho que melhorar para o próximo. O circuitão, no caso, para voltar ano que vem. Não, não é que o melhor deles não é suficiente. O melhor... O melhor deles não foi suficiente. Isso foi calculado. Tudo é calculado. Quando fazer Void ou Rabadon... Via de regra, Void é melhor. Rabadon é um item que beira muito mais a questão do situacional do que o Void. O Void é um item que é mandatório. Assim que as pessoas começarem a ter MR, se você não tiver Void, você não vai dar dano. O AP que você vai ganhar com o Rabadon não vai ser suficiente para compensar a falta de Magic Pain que você tem. Então, no geral, Void vai ser melhor que o Rabadon. Syndra é melhor Aere ou Cometa? Aere. Você oprime muito de Aere com Syndra no early game. Eu sei que depois é horrível, mas... Eu me sei homofóbico ou eu sou? Eu odeio viado. Nossa. Óbvio que não, né, cacete? É homofóbico em 2018, a pessoa não tem cérebro, tem cabeça, não. Qualquer tipo de preconceito na época que a gente vive é coisa de retardado. Eu tenho preconceito com algumas coisas, na verdade. Eu tenho preconceito com pessoas que jogam de Yasuo, por exemplo. Eu tenho preconceito... Pessoa que joga de Luck, suporte, já é... Assim... A gente já exclui, assim, do círculo social, porque não... Como que eu não tera show? Então, o show tem algumas fraquezas. A primeira que vem à mente é que ele é muito fácil de ser gancado. Então, você pode abusar disso no momento em que ele é fraco no jogo. O showgar puxa bastante a lane, então ele costuma se expor bastante. Ahn, ele é um champion que é facilmente kaitado por AD Carry no late game, tem que abusar disso também. Deixa eu só matar ele. Ai, mas não tem barreira. Eita! Como que eu matei ele? Eu literalmente não dei dano ali naquele momento, onde ele morreu. Ah, foi o cometa? Eu não tenho enxá-moscar, mas eu não vi o cometa. Meu Deus, é isso. Meu Deus, é isso. Essa forçação de dive, por que divear? Logo na paz. Foi um pouco rápido. Dois dragões de montanha, não é um negócio muito legal. Caiu um pouquinho rápido. Tchau, tchau. 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 Mareal tem o nome de um baile lá em Floripa de véio. Mareal tem o nome de um baile lá em Floripa de véio. Mareal tem o nome de um baile lá em Floripa de véio. Mareal tem o nome de um baile lá em Floripa. Mareal tem o nome de um baile lá em Floripa de véio. Mareal tem o nome de um baile lá em Floripa de véio. Mareal tem o nome de um baile lá em Floripa de véio. Joguinho que sai do ult dela precisa ter um range maior. Aquela porcaria não pega se você usa de lado. Você precisa usar pra cima do cara. Se você usar pro lado não vai pegar. É infernal. Então eu acho que tem que mudar isso. Eu acho que precisa buffar um pouquinho essa questão do range. Eu gostei da direção do E. Aumentar o dano mágico do cara. Porque era legal essa mecânica. Te incentiva a acertar o E. Desincentiva áreas que não acertam o E. E perder o move speed do Q da área. Sem uma compensação no custo de mana. Eu acho que vai ser muito grave pro champion. Acho que ela não resiste. Se você tira um precisa buffar o outro. Acho que perder o move speed no Q. Ela precisa reduzir um pouquinho o custo de mana. Senão não adianta. Vai ficar ruim. Continua ruim. Hmm. Zeck, Zay, Hakan, Timo, Kork. Contra Zeck a gente quer algo com escape. A gente vai de Catarina. Veja o que Deus quiser. Não sei jogar de Catarina não meu filho. Antes do jogo era pensar em jogar competitivo. Eu tava dando pentakill lá. Contra os chilenos. De Catarina no competitivo. Não sei jogar de Catarina não mereço. отанhazinho. Não sei jogar de selbst. Futs. O cara é feito o cara. Ah! Olha os apet memorizam de setembro. Moltam trabalhos de distributed. Não sei. Passa! Claro! É. Não sei que se esquecer inteiro. ColInc quando hunted game uma lло. T 알아 tudo mais enquanto era. Ah! Ai meu Deus Olha como é que top é isso? Ah! Vamos levar Ah! Ah! Vamos levar Hummm A vontade de ir ali era grande Eu dei KS no Ignite Gente a turn quase me deu uma trollada hard ali viu Acho que ele morreu Ele deu passiva no caso Talvez não Ele deu um 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 O que é isso? Ah não, sai! Não posso pular, então ele me mata Meu Deus Não saiam, não Ah não, mataram o nosso boss Me mata agora Batei sua madinha Agora pode buildar, não ligo Ah Meu Pau Boneco, nojento Morre todo mundo Descrastado Inferno Inferno Não 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 A CIDADE NO BRASIL